Olá, ótima tarde pra você! No Caleidoscópio de hoje, vamos entrar no universo das artes. É, gente, tem muitos jovens se engajando com projetos artísticos, seja pra expressar sentimentos e ideias a partir da visão de mundo. Pode parecer complexo, mas o conceito de arte está mais próximo da gente do que você imagina. Na escola, nas ruas, nas galerias, em atividades educativas, em cursos extra teatro, fotografia, grafite e por aí vai. Tem espaço de sobra para se mostrar artista e contribuir com a formação, então, do outro. E você, que está ligado aqui com a gente, qual o seu envolvimento com o mundo das artes? Que tipo de arte você aprecia? Participe e mande um recado pra gente pelo Twitter ou Instagram no arroba Caleidoscópio TV. Se você preferir, claro, temos também o Facebook. É só procurar Programa Caleidoscópio TV. E se você der uma passada lá pelas nossas redes sociais, aproveite pra concorrer aos presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Que combinação, hein? Pizza e cinema, aproveite! Quem sabe a sorte do dia não está com você. Vamos então seguir aqui o nosso bate-papo, é fazendo arte. Mas não é só pra gente levado não, viu gente? É fazendo arte mesmo, colocando a mão na massa. E pra essa conversa aqui, divertida e bem artística, eu tenho o prazer de receber aqui hoje no Caleidoscópio, a Alice Vitral. Ela é estudante de apenas 15 anos, né Alice? E super envolvida com esse universo artístico. Bem-vinda! Boa tarde pra você também. Muito obrigada, viu, pela presença. Você curte bastante esse universo das artes? Sim, eu já fiz várias coisas em arte. Musicalização, teatro agora que eu estou fazendo, esse tipo de coisa. Caramba! Pois é, você faz lá no Galpão Senior, tudo isso? No Galpão Senior, tudo isso. E já tem quase o quê? Quatro? Vai ser o quarto ano que eu estou fazendo lá. Que legal! E esse processo de musicalização aí, vem um pouco de referência em casa? Como é que você começou a se envolver com esse processo artístico? Nem tanto de referência em casa. Meu irmão até chegou a fazer belas artes, mas meus pais não têm muito com isso, não. Liga! Eu não sei. Vamos discutir sobre isso, falar um pouquinho sobre essa relação em casa também. Já, já no Caleidoscópio aqui hoje, queria aproveitar também pra apresentar a Amanda Lopes, que está aqui com a gente, artista visual. Ela é professora e assessora de arte do Colégio Loyola. Seja muito bem-vinda, Amanda. Um prazer. Amanda, você que trabalha diretamente com esses jovens, assim, de fato, colocando a mão na massa, com um olhar diferente, eles estão mais interessados hoje por esse universo? Estão bem interessados. E esse interesse começa desde pequeno. Lá no colégio, como a gente incentiva a arte, desde o primeiro ano até a primeira série de ensino médio, então é um incentivo constante, que ajuda muito aos jovens a se interessarem, manifestarem alguma habilidade artística também. Poxa, que legal! Aqui com a gente também, prazerão, viu, Amanda, te receber. Com a gente também a Fabíola Rodrigues, Fabíola com currículo também extenso, ó. Arte educadora, tem licenciatura em artes visuais e é coordenadora do programa educativo em artes visuais da Fundação Clóvis Salgado. É isso aí, seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada. Muito obrigada, viu? Na Fundação Clóvis Salgado, vocês têm aí um grande desafio, né? Trazendo várias exposições e um público super diverso. O que você classificaria, assim, como mais desafiador pra quem faz esse trabalho um pouco educativo, pra seduzir os jovens, né, claro? É, eu acho que é facilitar um pouco o acesso a essa cultura, essa arte, né, dentro dos espaços, né? Principalmente dentro de um centro cultural grande, como a Fundação, né? E hoje, assim, você tem essa mesma percepção da Amanda, que os jovens estão mais envolvidos, engajados nesse processo? Sim, com certeza. Acho que cada dia é mais cedo, né, e as coisas, o acesso tá se tornando mais fácil, né? O número de pessoas participando de atividades, de oficinas, das visitas. Isso, como ela disse, começa desde cedo mesmo. Legal, muito bom. E aqui com a gente também, claro, o Ronald está aqui. Ronald Nascimento, ele é arte educador, fotógrafo e grafiteiro. Seja muito bem-vindo, Ronald. Obrigado. Prazerão recebê-lo, viu? Prazer meu. Você tá aí nesse universo da rua também, né, um pouco mostrando a arte a partir da rua. É uma forma que vem ganhando vários adeptos também? Sim. Já tem quase 15 anos, né, que eu trabalho com grafite. E hoje trabalho como arte educador na escola em rede municipal. E como é que você começou, assim, a se engajar com isso? Porque você também é jovem, né? É bem jovem. E desde os 15 você começou a trabalhar com isso. Como é que você se envolveu nesse universo, assim, nessa atividade que também é artística? Eu tive o contato que foi com o picho, né? Assim, não fui pichador, mas eu tive a curiosidade de passar por esse processo até conhecer o grafite e chegar onde eu cheguei hoje, assim, com o grafite. E o grafite ainda tem um pouco dessa marginalização, assim, de dizer, né, é o picho, é o grafite. Você sente isso, assim, na prática? As pessoas ainda olham com esse olhar? Infelizmente, sim. É triste falar, mas tem. Caramba, que coisa, hein? E temos tanta evolução, tantas coisas novas, tantos grafiteiros aí. E a fotografia também entrou um pouco nessa sua onda, né? A partir dessa sua ligação com o grafite. Pois é. Hoje eu trabalho com fotografia e eu tento trazer um pouco da minha referência que eu tenho na rua para as minhas fotos também. Poxa, legal. Gente, começando, vocês viram aí, né? O papo vai ser bom. Fique ligado aqui com a gente. Aproveitar para apresentar para você que está aí em casa, claro, a atração musical aqui do Caleidoscópio hoje, Mentol. Sejam muito bem-vindos. Valeu demais pela presença. Boa tarde. Obrigado. Prazer é nosso. Prazerão recebê-los. Vocês também têm um engajamento aí com a arte, né? Com certeza, com certeza. A gente começou de cedo, todos nós, a gente começou a estudar a música e apreciar a música desde cedo. E foi construindo e nos aperfeiçoando nessa arte também. E acabamos aqui. A arte tem essa coisa da diversidade, né? Que é um máximo, gente. Com certeza. Vocês estão juntos desde 2010, né? Com essa formação aí. Exato. Com essa formação desde 2010. Nós dois tocamos juntos desde os 13 anos de idade. Ou seja, 18 anos. Caramba, que parceria, hein? Exato. E BH é muito bom, né? Pra música, pra banda e tudo mais. Tem muita coisa acontecendo, né? O pessoal pega pra fazer e faz mesmo por conta própria. É uma cena crescente, assim. Acho que é em todos os lados. Acaba que tudo depende de quem tá fazendo também. Você pode esperar muita coisa. Tem que pegar e botar a mão na massa e desembolar. E eu acho que é o que a gente faz também, assim. Legal. Vamos aproveitar e apresentar a Mentol, né? Claro, claro. Claro, aqui as vozes que estão aí no Mentol diretamente. Temos aqui o... Somos a Mentol. É o Flávio na bateria. Flávio Freitas. Flávio Batera, aê, Flávio. Tiago Leão na guitarra. E eu, o Ricardo Machado. Legal. E vocês estão produzindo também o segundo EP, né, gente? Exato, exato. Vocês estão num processo aí de produção independente, né? Com certeza. Os dois APs foram independentes, né? O primeiro a gente gravou com uma produtora independente, que é de elétrico. Aqui de BH. Um pessoal bacana, né? E assim, é bom fomentar essa indústria, vamos colocar. É, e ter o auxílio de quem está perto, né? Que acaba acontecendo isso. Você tem um amigo que mexe com isso, um outro que faz fotografia, o outro que mexe com vídeo. Então, a gente, como banda, a gente tenta captar o máximo de ajuda possível da pessoa que gosta do projeto. Para se ajudar, né? Exatamente. Todo mundo se ajudando. Todo mundo e junto. O segundo a gente está gravando agora, já num estúdio próprio, que a gente montou para isso. E deve estar lançando em novembro. Legal. Falamos um pouquinho sobre a questão da música. Claro, uma manifestação artística aí na vida de vocês, né? E vocês também aliam isso um pouco em festivais, né? Tem um festival aí, que é o Festival Traço. Sim, é uma ideia muito bacana que tem aqui em Belo Horizonte de juntar... No caso, eles juntam ao vivo o show, a música, com desenho e arte visual. Então, enquanto a banda está se apresentando, a gente tem um ou dois artistas fazendo esses desenhos, essas imagens, que são projetadas no fundo do palco. Então, é legal porque você tem uma visão do que a sua música causa em um outro artista e como é que ele repassa isso para o público. Então, acaba sendo um show duplo, porque você vai vendo a construção dessa imagem, né? E no final do show, você tem aquela imagem composta pelo cara e é muito bacana. Essa questão da percepção, né, gente? Sim, exato. Muito bom. Por falar em percepção, né? Vamos começar aí sentindo um pouco do trabalho de vocês. O que vocês vão apresentar agora para a gente? Bom, a gente vai apresentar uma música do nosso primeiro EP. É uma música que tem um cunho político. E é isso, é rock'n'roll. Vamos lá, então. Bora rock'n'roll aqui no Caleidoscópio. Esse balanço só quer boa vida Que eu já cresci de ter que sustentar São quatro anos pra encher a barriga Pode ser oito se deixar rolar No gabinete entregou a filha E a madame cana de jaguar São dez empresas que entram na fita E há seis caras lá no Guarujá É um poder que sobe pra cabeça E o dinheirinho dentro da carteira só vai completar É tanto imposto desse povo pobre Que o deputado vai saber gastar E quando alguém no planalto descobre A mala preta vai saber calar Dispende a história até que tudo estore E quando estoura tenta apaziguar Conta com a grana e conta com a sorte Que brasileiro que nem vai lembrar É um poder que sobe pra cabeça E o dinheirinho dentro da carteira só pra completar É um poder Smokehouse É bem normal viver essa quadrilha Que até um quinto agora se dá E professor, bombeiro e polícia Acho que era muito pra poder ganhar É um boneco pop pra cabeça E dinheirinho dentro da carteira Só pra completar Pra deixar rolar Só pra completar